E a Prefeitura de Itapema decidiu antecipar a volta às aulas no município. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Juliana Senes. Juliana, muito bom dia pra você. Qual foi o motivo aí dessa antecipação? Olá Rodrigo, bom dia a todos. O motivo é bem fácil de explicar. É que não havia dinheiro no caixa da Prefeitura para pagar as férias dos professores. Eles precisam receber esse dinheiro antecipado para poder pegar as férias. Aí o que aconteceu? Essa foi a alternativa que a Prefeita tomou para resolver esse impasse financeiro. Por isso, agora vai acabar o recesso escolar e os professores já vão ter que retornar ao trabalho. Isso no dia 31 de janeiro. E por consequência, as aulas também foram antecipadas. Vão começar no dia 8 de fevereiro. A Prefeita de Itapema, Nilza Simas, disse que a Prefeitura está com as contas no vermelho e que inclusive vai ter que tomar outras medidas drásticas, como o corte de secretarias. Hoje são 14 e também reduzir muito o número de cargos comissionados. Aí com relação às férias dos professores, que era já programada por eles, estão esperadas, vai ficar aí para julho, logo depois do recesso escolar em julho. Voltamos ao estúdio do SC Noir.